É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Apenas façam esse simples sadhana a todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode? Você verá, metade da sua ansiedade começará a se acalmar, porque essencialmente o conflito é que existem duas dimensões dentro de você. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Não. Portanto, não procure obter respostas em outros lugares, outros lugares e outros lugares. É só que a sua própria fisiologia e seus padrões psicológicos não estão aceitando instruções suas. Então, você disse tantas coisas, eu tento... Você sabe, sejam quais forem essas famosas palavras que estão circulando particularmente por toda a Califórnia, sobre se entregar, sobre deixar para lá, sobre... Isso nunca funcionou para uma única pessoa sequer? Já funcionou, eu estou perguntando? Você está com ansiedade, tente deixar para lá. Ela vai embora? Nenhuma gripe, uma maldita gripe não passa. Sim ou não? Nem mesmo uma simples gripe vai embora. Você diz, vai, ela vai? Portanto, não vamos entrar nesses estados fantasiosos de entrega. Tudo isso são palavras jogadas fora. Ninguém sabe o que é se entregar. Porque, quando isso acontecer, você não saberá que aconteceu. Não é algo que você possa fazer, eu me entreguei. Como isso é possível? Então, deixando essas coisas para lá, essencialmente, como eu disse, você não lê o manual do usuário de como este aqui funciona. Nós precisamos prestar atenção a este. O sistema é feito de tal maneira que se você segura a sua mão assim, ele funcionará de um jeito. Se você faz assim, ele funcionará de outro jeito. Se você faz assim, funcionará de outro. É um processo fenomenal. Se fosse algo simples, nós poderíamos ter apenas forjado com martelo e bigorna, ok? É muito sofisticado. É uma máquina fenomenalmente complexa. É preciso prestar um certo nível de atenção para poder usá-la para aquilo que ela foi projetada. Caso contrário, ela ficará confusa. Agora, pode haver muitos fatores. Pode haver fatores genéticos, pode haver fatores sociológicos, pode haver problemas de crescimento. Você sabe várias coisas, mas não atribua seus problemas a nenhuma dessas coisas. O importante é apenas isto. E você não é capaz de manter a sua mente do jeito que você quer. Esse é o único problema que você tem, não é? No momento em que você define, eu sou assim porque meu pai era daquela maneira, eu sou assim porque a genética do meu avô não era boa, você está acabado. porque nós não podemos mudar aquelas pessoas agora. Sim? Você não pode escolher um pai diferente ou um avô diferente agora, já era. Mas, você pode transformar este. Você precisa entender, mesmo que, não importa que você tenha um problema de ansiedade, se você colocar um pedaço de cenoura, existe uma inteligência aqui que pode transformar uma cenoura em um ser humano. Isso significa que, todos os dias, um novo corpo está sendo fabricado dentro de você, não é? Até certo ponto, um novo ser humano é fabricado todos os dias. Quando a própria fonte da criação está funcionando dentro de você, e um novo ser humano está constantemente sendo criado, se você se encarregar um pouco disso, você poderá criar um processo fisiológico e psicológico inteiramente novo. Isso aconteceu conosco há algum tempo atrás. Ano passado, nós estávamos fazendo uma trilha no Tibete. Eu estava numa tenda fazendo algum trabalho, e uma outra pessoa estava cortando uma maçã. Sabe, uma dessas facas de porcelana que existem hoje em dia? Então, uma outra pessoa que estava por perto disse a essa pessoa, é uma faca muito afiada, tenha cuidado. Aquilo me irritou um pouco. Eu olhei assim, porque ele era um homem adulto. Se fosse uma criança, seria diferente, daí teríamos que observar como ela usaria a faca. É um homem adulto. E uma faca deve ser afiada? Se não fosse afiada, por que você a chamaria de faca? Então, eu ignorei e continuei trabalhando. Após dois minutos, ela disse novamente, é uma faca muito afiada, tenha cuidado. Eu disse, qual é? Ele é um homem adulto, deixa eu ir em paz. Ele sabe como usar essa faca. Essa faca é estúpida, ele não vai saber usar. Não é nenhum trator escavadeira, ou uma nave espacial, ou algo que ele não saiba manusear. É uma faca. Ela disse, não, Sadguru, é uma faca muito afiada. O quê? Tudo bem. E eu continuei o que estava fazendo. Depois de dois minutos, ela sussurrou para ele, por favor, seja cuidadoso, muito afiada. E após mais dois minutos, ele cortou o dedo. Então, eu desisti, ok? Isso é tudo o que está acontecendo. Isso é tudo o que está acontecendo com a vida. Você tem um intelecto para o qual você não tem uma plataforma suficientemente estável. Ou, em outras palavras, você tem uma faca afiada. Me desculpe, uma faca muito afiada. Uma faca muito afiada em sua mão, mas sua mão não está firme. Por favor, veja. É a sua própria mente que está causando toda essa dor, não é? Sim ou não? Portanto, você tem uma faca muito afiada. Quanto mais afiada ela é, mais você se corta. Então, não precisamos cegar a faca. Só temos que ter uma mão firme. Não é? Nada foi feito a respeito disso. As pessoas estão tentando cegar a faca com todos esses sedativos e absurdos. O que você toma é para cegar a faca. Cegar a faca não é a resposta. Por quê? Se você reduz as possibilidades de quem você é, tudo vai ficar bem. Se removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz. Por que é necessário um pouco de cérebro para causar ansiedade? Se nós realmente removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz e talvez você até seja feliz, de verdade. Nada te incomoda. Você fica bem. Certo? Mas não é isso o que estamos buscando. O que um ser humano está buscando é se tornar ilimitado de alguma maneira. E se isso tiver que acontecer, você tem que criar uma plataforma estável. A faca não precisa ser removida. A faca não precisa ser cega. A única coisa é que a mão precisa estar firme, não é? Nenhum processo a ser feito. O que engenharia interior significa, o que yoga significa, é apenas isso. Quando eu digo yoga, não. Estando na Califórnia, não imagine todas aquelas posturas impossíveis. Yoga não significa posturas. Yoga significa união, ok? A palavra yoga literalmente significa união. Esta é a primeira forma de união. A sua direita e a sua esquerda. Isso se chama pingala e ida no yoga. O masculino e o feminino dentro de você. Apenas coloque as mãos juntas. Apenas façam este simples. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode. O que você faz é algo que diz respeito à sua vida. Pode ser o nascer do sol. O sol está nascendo. Sem o nascer do sol, você não existiria neste planeta, não é? O calor da vida está fluindo dentro de você porque o sol nasce. Sem a árvore exalando oxigênio e você exalando o dióxido de carbono para ela e essa troca acontecendo, você não estaria vivo, não é? Dessa maneira, olhe para a comida que você come, o sol, a terra que você pisa, o ar que você respira, a água que você bebe, as pessoas que vivem ao seu redor, seja o que for, escolha qualquer um. Apenas faça isso. Coloque a sua direita e a esquerda juntas, perfeitamente, não assim, nem assim, perfeitamente, ok? Basta olhar para algo que realmente seja importante para você, talvez o sol, talvez o céu, talvez a nuvem, talvez uma árvore, talvez uma pessoa, talvez uma criança, um animal, não importa o quê. Apenas olhe para isso, colocando suas mãos juntas durante 10 a 12 minutos seguidos. Você verá que metade da sua ansiedade começará a se acalmar. Por quê? Porque essencialmente o conflito é existem duas dimensões dentro de você para... Eu não quero entrar em uma descrição elaborada disso, porque a fisiologia yógica explica isso elaboradamente, mas, para simplificar, até a ciência médica moderna está dizendo que existe um cérebro direito e um cérebro esquerdo, certo? Basta juntar estas duas. Olhe com um profundo amor e apreço em direção a algo que lhe seja importante pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, uma árvore, um cachorro, o céu, o sol, a lua, o que seja. Cada um deles é vital para a sua vida, não é? Sim. Seja com o que for que você possa se relacionar, juntando estas duas, apenas olhe para isso com a mais profunda agradabilidade que você puder gerar. Reconheça o quanto elas são importantes para você. Muitas coisas mudarão. Esta é a primeira forma de yoga. se eu fizer assim, ficará mais difícil. E existem muitas maneiras de se fazer namascar assim, assim, assim. Esta é a forma mais simples. Comece por aqui, ok? Na terminologia yógica, é chamada de amruta, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e belo. Não é a sexualidade que a limita, mas a identificação excessiva com a fisicalidade que a limita. Se você faz dela algo muito grande, você se tornará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Mãe, 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 Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse, Ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você. Mas o homem perguntou, Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual? Então, o médico perguntou, Pensando sobre ela ou sonhando com ela? Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer. Para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que... Aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida. Homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseada no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo, de qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sádanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extaziantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do Yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque, quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade. Para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado, geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente, elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição iógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrosia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba. O desespero na mente acaba. Ambrosia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você extremamente, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Mas estar com as pessoas é apenas... apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar. Do contrário, é apenas um truque de abrate e sésamo. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Eu te amo, significa... Acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como... Você sabe, Ali Baba e os 40... Abra-te, sésamo, significa que se abre. É assim mesmo. Eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso... Eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. É que quando fisicamente se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Ao invés de ver o que você pode extrair delas, todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso, nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é, o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda compulsão desaparece. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa. Essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como ananda ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar. Isso não te liberta. Porque isso não é ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Então, se por causa da impureza do sexo sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vende um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar. Se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim, isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo, isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Tudo na sua vida... Se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com o seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia... Não está tudo planejado? Do jeito que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. O quanto disso? Em primeiro lugar, você precisa disso? Ou você está fazendo isso por causa da mentalidade social? Se há uma necessidade, Se eu digo a você para parar, você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça? Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso. Se você não fizer, você não é normal. Um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Porque se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra. Esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado a outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim. Que se você sentar assim, estará completo. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar. E ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o quê, por qualquer coisa que seja. No momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa. Se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque, para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia, e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então, alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente, e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado. Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora, você está se cortando em todos os lugares. E você está se queixando disso. Não, não. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar, neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra, alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos, porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente? Sim ou não? Sem demônios, sem deuses, sem vozes, pacíficos. Sim ou não? Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas que estamos dominando aqui, é, por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. E isso se tornou o problema. Então, isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa, e você não se preocupou em ler o manual do usuário, e você está tentando lidar com isso cegamente. Agora, todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. Faz você sofrer por nada. Se eu deixar você sozinho, em um quarto, somente consigo mesmo. Se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso, que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso, há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa o que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida. É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Parmatman falará de outro lugar. E eles o enlouquecerão. Se você disser algo a alguém, Ah, esse é o meu arrancara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu... Essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente, você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Parmatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim? Você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse? Que desastre! 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos, não é? Existe uma complexidade cerebral que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês. Quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que é que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples, diga-me sim ou não. Porque eu também irei te abençoar de acordo com sua pergunta. Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Qual é o departamento desses caras? Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? É ciência política? É uma das disciplinas no... É uma das disciplinas no... Não. Então como? Há infiltração na sua faculdade. Entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de seis a oito horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que duas vezes ao mês há um ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa, que se você simplesmente jejuar por um período de tempo, jejum não significa oito dias, quinze dias e se matar? Não. Você só come a sua refeição da noite hoje. A próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder, mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença? Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida, que mudam de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também tomou a sopa. Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como culu. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de horse gram. Então, eles te darão sopa de horse gram à tarde, você bebe sopa de horse gram e o horse gram é entre as lentilhas. É a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa, que é chamada de horse gram hoje em dia. Agora isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que meu corpo precisa. Às vezes eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei. Eu sou capaz de distinguir melhor, porque eu estou comendo desta maneira consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério? Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós nos tornarmos, se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido... Quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Amanhã é um dia chamado de Ekadashi aqui no Ashram. E é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala. Um mandala é de 40 a 48 dias. Dentro desses 48 dias, haverá três dias em que seu corpo não precisa de comida. Se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa quatro dias antes da lua cheia, quatro dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã, sem um café da manhã, sem um almoço. Somente depois do pôr do sol, elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você der essa pausa, é muito, muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo. Porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida, todo dia comida. É muito trabalho duro. Para o corpo, dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Para se sentar aqui, com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta, com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar, aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar, recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de oito horas, sempre. Se oito horas não for possível para você, um mínimo de cinco horas de intervalo é necessário. Você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico. Ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos, definitivamente ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então, nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema. O suficiente de kanji, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos nimi e cúrcuma, com água morna com um pouco de mel. Sadguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pegue emprestado... Por que eu... Por que eu...